O que você é foda, galera? O que você está achando que você é de perto? Quem é Rafa? Quem é Rafa, Leandro? Quem é Rafa, Leandro? Quem é Rafa? Quem passa? Quem lá me passa pra você? Quem? Quem? Para, cara, com isso. Tá maluco, garota. Quem é Rafa, Leandro? Quem é Rafa, Leandro? Quem? Você não é casado. Você não é casado, não. Você não é casado, Leandro. Você não é casado. Ela gosta de mulher, filho da puta. Você não é casado, não, filho da puta. Quem lá me passa pra você? Quem? Quem? Lava e passa pra você? É palhaçada. Quem é Rafa, Leandro? Quem foda-se? Eu não vou ser enganada. Sabe o que? Sabe o que? Eu acordo quatro horas. Foda-se. Eu acordo quatro horas da manhã pra te ajudar, filho da puta. Eu lavo e passo. Eu lavo e passo pra você. Tá? Quando seus filhos precisam, eu tô ali pra te ajudar. Me solta. Me solta. Quem é Rafa? Quem é Rafa, Leandro? Fala! Fala! Você não é casado, não? Você não é casado, Leandro. É que pode! Eu não vou aceitar isso. Você não é casado. Para com isso. Caralho! Para com isso. Então para. Então para. Eu não vou aceitar isso. Você não é casado, Leandro. Ela é mulher...